Pô, então, tô super animada, né, com essa possibilidade. Quando recebi esse convite, fiquei muito feliz, assim, porque é mais um passo, né, assim, de estar na TV aberta. É mais um aprendizado pra mim também, que... Então, pô, tô na expectativa aí dessa chegada desses jogos todos aí pra gente... Brasileirão feminino. Brasileirão feminino. E eu sempre falava lá no Damas, né, gente, a gente tem que fazer o futebol feminino. E o pessoal, as meninas... Porque todo mundo quer estar lá, cobrindo o Vasco, Flamengo, Maracanã, São Januário, né, vendo o time, seu time e tal. Gente, a gente tem que fazer o futebol feminino. É o futebol feminino que vai, né, dar oportunidade pra gente. E eu sempre gostei. Até porque lá atrás eu já brinquei de jogar bola e não tinha essa possibilidade, porque quando eu era mais nova, mulher não podia jogar, né, essas coisas. Então, eu acho legal isso, de ver as meninas hoje sendo atletas profissionais de futebol, né? Então, eu queria acompanhar isso de perto e tal, e eu botava a maior pilha. Nem todas foram na minha onda. Agora deu onda mesmo. Eu tava certo, viu? Então, eu tô nessa expectativa, porque eu acho que o futebol feminino tá crescendo muito e vai crescer ainda mais. Muito. Eu espero muito que a gente consiga trazer a Copa de 27 pro Brasil. Seria maravilhoso pra nós, né? E aí vai ser... Aí eu acho que vai... Vai ser o boom. Vai ser o boom. E como agora, né, a partir de agora, eu vou me desligar também do meu outro trabalho, né, que até então eu vim ali fazendo os dois... Vai viver da narração. Equilibrando um monte de pratinho. Agora vai viver da narração. É, agora eu vou viver disso. Foi uma oportunidade que a TV Brasil... A TV Brasil também tá me dando, com a possibilidade de ter uma coisa mais certa, um contrato legal. Então, eu tô animada, cara. E assim, tô no gás, né? Aquela pessoa lá no meu outro trabalho, a gente fala assim, vassoura nova, varra e cara, beleza. Eu tô nesse esquema, assim, varrendo pra caramba. Vava o pique. Mas eu sou gente que faz, assim. Eu gosto de botar a mão na massa, eu gosto de fazer. Não tenho tempo ruim, não fico cansada de fazer as coisas que eu gosto. Ah, é maravilhoso, né? E assim, vai ter o Brasileirão Feminino, teremos também competições masculinas, em breve vão anunciar. E tem a Rádio Nacional, né? Pois é. Você mantém o rádio. É bom que eu mantenho o rádio, né? Que é o que eu gosto, assim. Eu acho até que a minha narração é melhor no rádio, até por fazer mais rádio do que TV. Eu acho. Mas você consegue... Eu demorei um tempinho pra começar a distinguir, assim, a maneira de fazer. A gente sempre sabe que a TV tem a imagem, você não precisa falar tudo. Sim. Agora, fazendo na prática é diferente, né? Você tem que se policiar. Eu acho que, assim, eu demorei, tipo, uns três meses pra me policiar e achar o ritmo. Eu acho que eu consigo fazer bem, assim, as duas coisas, separar. Mas eu acho que, como na TV eu tiro muito, né, essa coisa do ritmo, acelerado e tal, aí em alguns momentos eu acho que fica muito devagar. Principalmente quando é um jogo que não ajuda. quando o jogo é bom e tal, animado e tal, mas quando é aquele joguinho que, putz, que não dá jogo. Aí eu acho que eu fico muito, muito devagar, assim. Então é isso, eu fico meio policiando. É, mas na TV a gente precisa também ser tão rápido, né? É, pois é. Mas aí também tu não pode também desanimar muito, né? Não pode desanimar muito. É verdade. É achar um termo aí, né? Exatamente. Então eu acho que no rádio, como tem essa coisa, né, de estar sempre... Pode estar um jogo porcaria, mas o teu jeito de fazer, a pessoa acha que está bombando aquele jogo ali, né? Tá? Você precisa fazer isso para poder prender a pessoa, né? Sim, sim, sim. Florear uma... Mas na televisão não tem como. O cara está vendo, né? Está vendo que está uma droga. Eu te confesso que eu gosto mais de TV, assim, de fazer hoje em dia, né? É mais tranquilo, né? Eu fico bem menos cansado. Termina o jogo, dá tranquilo. Não, sem dúvida. É mais tranquilo de fazer. Eu gosto de fazer. Não é que eu... Mas assim, no rádio eu me sinto mais à vontade. Porque no rádio também você veio do rádio, pô. Pode descontrair mais. É, assim, mais. Você veio do rádio, pô. Eu acho que é mais tranquilo. Você é do rádio. Eu sou do rádio. Porque TV também, dependendo do veículo, assim, até o cara falou, pô, mas tu está muito séria. Tu está muito séria, né? Porque eu gosto de brincar e tal. Mas acho que a gente pode brincar também, cara. É só o tipo de brincadeira, né? É. No rádio é mais solto. É, é mais solto. E hoje as coisas são também muito, né? São, linear ali. Apesar que eu não sou dessa pessoa de ficar fazendo essas brincadeiras... Eu também não. Brincadeira... É, ofender ninguém jamais. É, não, não. Isso aí não corre esse risco, eu acho. Mas, assim, de qualquer forma, você tem que pensar mais, né? Assim, no que tu vai falar, não sei. Tem. Mas é isso, né? Mas a gente está o tempo inteiro exposto a tudo, né? É. É tenso, né? Meio segundo que você fala uma besteira e estraga tudo. Às vezes tu não acha também maluco, não? Eu acho, às vezes, cara. Eu sou maluca, cara, de fazer isso. Eu acho, eu acho também. Pô, fazer o campeonato saudita, mano. Que isso? Não é possível que eu fiz isso. É, cara. Tem uma baita visibilidade, porque, porra, todo mundo assiste. Hoje em dia, o pessoal assiste também para jogar, né? As casas de apostas estão aí. Sim, sim, sim. Então, está todo mundo apostando em gol, em escanteio, em tudo, né? É. Então, a visibilidade de qualquer campeonato ficou muito maior. Outro dia o cara falou para mim, cara, eu já te vi narrando vários jogos, porque eu, pô, assisto tudo, porque eu jogo. Tu está ganhando dinheiro jogando, né? Eu falei, hã? Jogando? Eu falei, não. Pô, está perdendo tempo, tem que jogar. Eu falei, pô, mano, já tem que estudar um monte de bagulho, ainda tem que jogar. Durante o jogo que eu estou narrando, tu não tem ideia de o que acontece. Tchau, 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 tchau.